Em fevereiro de 2014, eu ingressei na MRN, foi assim uma realização na minha vida. Quando eu cheguei, eu disse, nossa, como é que eu vou trabalhar com caminhões no meio do universo de homens? Mas assim, sempre fui muito bem tratada, fui muito bem recebida e tive colegas que sempre me apoiaram. Então, isso assim, fez uma diferença imensa dentro da minha trajetória na MRN. Através do programa Jovem Aprendiz, eu iniciei em fevereiro de 2021 e continuei até novembro de 2022. Quando eu cheguei, eu me deparei com aqueles homens, eu fiquei assustada, porque eu olhava e eu não via outras mulheres. Eu parecia uma formiguinha perto de um elefante. E quando eu percebi que eu tinha conseguido executar a atividade, eu percebi também a felicidade nos alunos deles, né, vendo eu executar aquela atividade. A primeira coisa que eu procurei foi buscar contato com meus colegas e buscar aprender. O objetivo é crescer, o objetivo é o crescimento. É não parar, não chegar, não estagnar, não, a gente sempre quer mais. E graças a Deus a empresa me possibilita isso. Daqui pra frente, eu acredito que eu não vou mais ver esse cenário, né, essa multidão de homens, uma, duas mulheres, eu acredito que vai ser mais igual. As mulheres sempre estão mostrando que são corajosas, que são fortes, e que realmente o que importa é a vontade de vencer e a determinação de cada um. Acreditem em você, busquem seus sonhos, busquem seus objetivos, não parem. Se alguém olhar torto, não dê importância. Foco no seu processo, porque você conhece seus limites e você sabe do que você é capaz.